Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Capricórnio. Capricórnio que teremos para vocês. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, portanto não vai bater com todos, não vai ressoar. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, veja também as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio. Vamos ver o que temos para vocês. Capricórnio. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Podia parar só aqui, né? A estrela. Gente, orações atendidas, pedidos atendidos. A estrela vem falar, sabe quando você faz a sua oração quietinho, quietinha, tá? Suas noites de choro, os dias também de choro. Sabe as coisas que você só conversa com espiritualidade? Pois é. Ela te ouve. Eles estão do seu lado. Não duvide. Tenha fé. A estrela vem falar para você seguir sua estrela, ouça sua intuição, acredite, confie, tenha fé na espiritualidade. E principalmente em vocês. Rainha de espadas, que é a rainha de ar. Aqui é a sabedoria de tudo que vocês viveram. Gente, independente do gênero da carta tal, minha mulher. As suas experiências passadas fizeram que vocês chegassem até aqui. Mais racionais. Cortando tudo que já não agrega e acrescenta mais nada na sua vida. E agora vocês pensam muito antes de fazer, antes de falar. E seja de terra. Que é o de ouros, que fala da reciprocidade. No dar e receber na troca. As trocas justas. Eita, aqui tá caindo. Caiu um monte aqui. Peraí. E aí. Pronto. Linda, né gente? Já começou bem. Muito, muito, muito bem. Eita! Dez de ouros aqui, hein? Vou abrir o restante para depois falar. Pagem de ouros também. Que é a página de terra. Seis de fogo. Gente. Mensageira de terra. Que é o cavaleiro de terra, tá gente? De ouros. Quanta carta de ouro! Meu Deus! As de terra, as de ouro. Capricórnio. Presta atenção. Acho muito, muito difícil aqui ser emocional, tá? Porque é muito ouro, Inchalá. Ó! Vamos abrir o restante para ver. Dez de fogo. Vocês tem que desapegar de alguma coisa aqui, né gente? Dez de fogo ou de paus, tá gente? Oito de fogo. Olha, só tem carta aqui. De ouro e de paus. Pagem de fogo. Olha quanta... Vocês estão vendo aqui a cor da mesa, né? Só fogo. Só ouro. Só luz. As de fogo. Gente. Não, fala sério. Gente, gente, gente. Justiça. Olha isso. Olha que lindeza. A justiça. Olha só isso. A justiça, gente. A justiça de Deus, a justiça divina, a justiça dos homens. Pode falar de ação, não. Alguém tem ação na justiça? Ou esperando há muito tempo uma ação? Não sei. E é que a justiça... A justiça... Justiça divina, tá? Justiça vem cortar tudo. Equilibrar as coisas. Vem limpar tudo para equilibrar. Para que as coisas fiquem no seu exato lugar. Vamos lá, Capricórnio. Que é... Ó. Amei aqui. Amei. 10 de terra. Realização. Que é ouros, tá, gente? Vou parar de falar terra e fogo. Vou falar ouro e paus. Ouro. Aterramento. O ouro, na verdade, é a carta de... É o elemento de Capricórnio, né? Touro, Capricórnio e Virgem. Capricórnio é você. São vocês. Né? Ali no concreto, no sólido. Que é o que significa ouro. Concreto, sólido, seguro. 10 de ouros é o ápice. Que fala da realização, concretização, segurança, material, financeiro e profissional. Pagem de ouros. Vocês plantando alguma coisa. Começando alguma coisa. 6 de fogo. Que é o paus. O elemento paus fala de movimento de ação. Tá? Das coisas se movimentando e acontecendo. Rápidas. 6 de fogo fala de vitória. Vitória. Com reconhecimento. Vitória pública. Tá? Muitos aqui tendo a vitória nessa ação judicial. Pra quem tem alguma ação aqui na justiça. Gente, energia geral. Várias pessoas. São várias energias. A gente tem que citar as energias que a gente pode, tá? Então vocês têm. Por isso que a gente fala no começo. Encaixem a leitura na sua vida. Tá? Mensageira de terra é o cavaleiro de ouros. Alguém que vem fazer uma proposta. A proposta chegando pra vocês. De algo seguro, algo concreto, algo sólido. As de terra ou as de ouros. O início de algo muito próspero, muito concreto, muito sólido, algo muito seguro. Dinheiro, gente. Dinheiro entrando. Ó! Espetáculo aqui pra vocês. Dez de fogo, que é o dez de paus. Vocês desapegando de algo que tá muito pesado. De um fardo que tá muito pesado. Tá? E vocês têm que desapegar. O oito de fogo, que é o oito de paus. Fala de muita comunicação. Vocês comunicando, pessoas comunicando com você. Muita rapidez. Pra alguns casos aqui, fala de viagem. E viagem pro exterior. Tá? Pega essa aí. Pagem de fogo, que é o pagem de paus. Que fala de vocês iniciando igual pagem aqui de terra, de ouros. Iniciando com muita criatividade, com muita garra, com muita vontade. E as de fogo, que é o as de paus. Iniciando, começando com muita garra, com muita vontade. Com a espiritualidade, igual falou aqui na estrela. Te guiando, te amparando, te orientando. Vocês espiritualizados, espiritualizadas. E fala aqui de vocês começando algo que vai preencher a alma de vocês. Tá? Ai, olha. Capricórnio. Lindo. Lindo de viver aqui. De verdade. Ai, que lindo, gente. Olha, não é que podia parar aqui. É que tem mais. Mas, ó, vocês merecem. Recebam. Olhem pro céu e agradeçam, tá? Agradeçam a Deus, a espiritualidade. Eles estão com vocês. Tá? O tempo todo. Capricórnio. Ai, gente, olha. É emocionante. Olha aqui. Coração, gente. Coisas que vão acontecer com vocês, que vão deixar vocês saltitantes, radiantes, tá? De felicidade. O buquê. Presente do universo, da espiritualidade aí pra vocês. Tá? Renovação, gente. O chicote. Chicote fala aqui pra vocês terem jeito. Paciência, insistência e persistência. E a raposa. Observem bem e planejem antes de agir. Tá? Só sejam cuidadosos nisso. Ai, Capricórnio. Tô tão feliz por vocês. Olha o coração aqui. Muito feliz por vocês. Muito. Felicidade aqui. Só felicidade, felicidade e sucesso pra vocês. Muito feliz. A aceitação. Vou deixar aqui, que ali não cabe. As cartas são muito grandes, gente. Não cabe tudo na mesa. A aceitação. Reconheça o momento de aceitar. O acolhimento. O aconchego de si mesmo. O aquecimento da alma. Guarde as suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Se cuidem. Se mimem. Tá? Vocês merecem. Ai, Capricórnio. Gente, tanta coisa linda aqui. Vocês merecem. Capricórnio. Mestres ascensos. Olha que lindo. Muita luz aqui, né, gente? Tem professores espirituais, poderosos e amorosos. Sábios, aguialo e avelar por si. Gente, aqui nessa luz é Jesus, tá? Que é um dos mestres ascensos também. Tem a Conin, tem Jesus. Tem os hindus. Ai, gente. Vocês estão sendo guiados. Capricórnio. Não tem mais o que dizer aqui. Lindo. Recebam de braços abertos. Agradeçam a espiritualidade. Tenham fé, tá? Fé. Porque tudo isso aqui de lindo é pra vocês. Ascensão, realização, tudo concreto e sólido. Vocês iniciando prosperidade, fartura, felicidade, abundância. Algo que vai preencher o coração de vocês. Algo que vai deixar vocês radiante. Pra alguns casos aí, a justiça, a ação na justiça. Vocês ganhando, vocês tendo vitória. E aqui fala muita comunicação e pra alguns, viagem, tá? Até pro exterior. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.